Ele caminhava pelo corredor de sua casa, sentindo o peso dos últimos meses sobre os ombros. As paredes que outrora abrigavam risos e lembranças familiares agora pareciam vazias, ecoando o silêncio que tomara conta de sua vida. Cada passo que dava fazia parecer que o chão poderia ceder a qualquer momento. E, de certa forma, isso refletia o estado de sua alma, fragmentada, à beira de um colapso. Seu trabalho, que um dia fora sua fonte de orgulho e sustento, fora perdido em meio a cortes. Seus sonhos profissionais evaporaram da noite para o dia. Como se isso não fosse o suficiente, seu casamento, já fragilizado pelas pressões do dia a dia, terminou com um adeus frio. E, mais recentemente, o médico o chamou com uma notícia que fez seu estômago revirar. A saúde que ele sempre tomara como certa, agora estava em risco. Olhando para o vazio da sala, ele tentou uma última vez. Dobrou os joelhos no chão e, com a voz embargada, perguntou a Deus. Por quê? Por que, quando mais preciso, tu permaneces em silêncio? Ele não sabia mais quantas vezes repetir a essa pergunta nas últimas semanas. As orações pareciam se perder no ar, sem eco, sem resposta. O silêncio divino o consumia. Onde estava Deus em meio a tanta dor? As semanas se arrastaram e as coisas não melhoravam. Ele parou de orar, sentindo que não adiantava. O silêncio parecia uma resposta, mas uma resposta cruel. Se Deus realmente se importasse, ele falaria, enviaria um sinal, algo, qualquer coisa. Em vez disso, havia apenas um vazio que parecia aumentar a cada dia. Certa noite, incapaz de dormir, ele saiu de casa e dirigiu sem rumo. As ruas desertas refletiam sua solidão interna. Acabou estacionando perto de uma colina, um lugar que costumava visitar quando queria clarear a mente. Subiu devagar, sentindo o vento frio bater contra seu rosto, enquanto os pensamentos giravam como uma tempestade em sua cabeça. No topo, o silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som do vento e das árvores balançando. Ele olhou para o céu, estrelado e vasto, e algo nele se quebrou. As lágrimas que ele segurara por tanto tempo finalmente vieram. Ele chorou como não fazia há anos, deixando a dor queimar em seu peito. Foi nesse momento de desespero que algo mudou. Não houve uma voz do céu, nem um sinal extraordinário, mas uma lembrança, sutil e quase esquecida, veio à sua mente. Ele lembrou-se de uma história que ouvira anos atrás, sobre o processo de purificação do ouro. Quando o ouro é colocado no fogo, o ourives permanece em silêncio, observando-o atentamente. O fogo é necessário para remover as impurezas, e o ourives não retira o ouro do calor, até que possa ver seu reflexo na superfície brilhante do metal. O vento soprou mais forte naquele instante, e de repente, ele entendeu. Deus não estava em silêncio por indiferença. Ele estava em silêncio porque o fogo era necessário. O silêncio não era ausência, mas um espaço para algo maior acontecer. Um processo de purificação que ele não conseguia ver em meio à dor. Deus estava lá, observando, esperando o momento certo para agir. Exatamente como o ourives que espera o ouro brilhar. Com esse pensamento, ele respirou fundo. A dor ainda estava ali, mas agora parecia ter um propósito. O silêncio de Deus não era um abandono, mas uma preparação. Ele se levantou, enxugou as lágrimas e começou a descer a colina. Algo dentro dele havia mudado. Ele não tinha todas as respostas, mas agora via sua dor sob uma nova perspectiva. O silêncio de Deus era parte de um processo maior. Algo que ele só compreenderia no tempo certo. Nas semanas seguintes, ele começou a se sentir diferente. Nada externo havia mudado. Mas sua visão do que estava acontecendo ao seu redor foi transformada. Ele começou a reconstruir lentamente o que havia sido destruído. A saúde ainda era uma luta. Mas ele enfrentava isso com uma força que antes não tinha. Sua carreira tomou uma nova direção, com oportunidades que ele jamais teria imaginado. E mesmo com a distância emocional, começou a encontrar um caminho de reconciliação com sua família. Ele finalmente compreendeu que Deus sempre esteve ali, não como alguém que grita respostas no meio da tempestade, mas como um pai silencioso, que no tempo certo molda e prepara. O silêncio de Deus era o espaço para a confiança florescer. Moral da história A vida nem sempre acontece como planejamos. Às vezes, parece que o chão que pisamos se desfaz. E o que antes era estável, de repente, se transforma em incerteza. Em momentos como esses, nos deparamos com a dor, a perda e o vazio. E ao enfrentarmos essas situações, é comum olharmos para o céu, para Deus, buscando respostas, buscando um sinal de que Ele ainda está ali, de que Ele ainda se importa. Porém, o que muitas vezes recebemos é o silêncio. E esse silêncio pode ser devastador. Em tempos de dificuldade, quando tudo parece desmoronar e as respostas não chegam, é natural questionar, por que Deus está em silêncio? Será que Ele me abandonou? Mas é importante entender que o silêncio de Deus não significa sua ausência. Na verdade, pode ser um dos maiores atos de presença e cuidado que Ele oferece. Muitas vezes, na nossa fragilidade, queremos respostas imediatas. Queremos que Deus nos dê uma explicação clara, que resolva o problema e que tire de nós a dor. Mas Deus não age segundo nossos prazos ou expectativas. Ele vê muito além do que conseguimos enxergar. Ele conhece o nosso coração, sabe o que realmente precisamos, mesmo que no momento tudo pareça confuso. O silêncio de Deus pode ser o espaço necessário para que Ele trabalhe em nossa vida de forma mais profunda. Quando estamos em meio ao sofrimento, quando nossa mente está nublada pela dor, é difícil perceber o que Deus está fazendo nos bastidores. Muitas vezes, Ele está moldando nosso caráter, nos fortalecendo, nos preparando para algo maior. E isso só pode acontecer no silêncio, quando somos convidados a confiar, mesmo sem entender. A confiança em Deus, especialmente nos momentos de silêncio, é um exercício de fé. Quando Ele está quieto, Ele está nos chamando para mergulharmos mais fundo em nossa fé, para descansarmos na certeza de que Ele é bom e de que, independentemente do que estamos enfrentando, Ele está trabalhando para o nosso bem. Esse versículo nos lembra que nossa visão é limitada, mas a de Deus é completa. Ele vê o que nós não conseguimos ver. Ele sabe o que nós ainda não sabemos. Pode ser difícil aceitar o silêncio quando estamos angustiados, mas o silêncio também é uma forma de proteção. Às vezes, Deus está nos poupando de coisas que não entendemos. Ele sabe que, se nos desse todas as respostas agora, poderíamos não estar prontos para lidar com elas. Assim como um pai protege seu filho de algo que ele ainda não é capaz de compreender, Deus nos guarda em meio ao silêncio, porque Ele sabe que o momento certo ainda não chegou. Em Salmos 46, verso 10, lemos Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Esse versículo nos convida a parar, a silenciar nossa mente e nosso coração e a reconhecer quem Deus é. Ele está no controle, mesmo quando tudo ao nosso redor parece fora de controle. Ele não nos abandonou. Ele não se esqueceu de nós. No silêncio, Ele está nos chamando para descansar em sua soberania, para confiar que Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando não conseguimos enxergar o quadro completo. A verdade é que, em muitos momentos, o que mais precisamos não são respostas, mas a presença de Deus. Precisamos da paz que excede todo o entendimento, e essa paz só pode ser encontrada nele. Filipenses 4, verso 7, nos diz E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando enfrentamos tempos difíceis, a paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus em meio a eles. E mesmo quando Ele está em silêncio, Sua presença é real. Ele está conosco, guardando nosso coração, sustentando-nos com Sua mão firme. O silêncio de Deus também nos ensina a paciência. Vivemos em um mundo onde tudo é imediato, onde a espera é vista como algo negativo. Mas Deus não trabalha no nosso tempo. Ele tem o tempo perfeito. E muitas vezes, nos faz esperar para que possamos crescer, aprender, e no processo, nos tornarmos pessoas mais fortes e mais confiantes nele. A espera é difícil, mas ela é transformadora. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão. Isaías 40, verso 31. Quando esperamos em Deus, Ele nos fortalece. Ele renova nossas forças para que possamos continuar, mesmo quando o caminho é árduo. Se você está passando por um momento de silêncio de Deus, saiba que você não está sozinho. Todos nós, em algum ponto da vida, enfrentamos o silêncio. Mas esse silêncio não é um castigo, nem um sinal de que Deus o abandonou. É, na verdade, um convite para confiar mais profundamente nele, para entregar seus medos, suas dores e suas dúvidas em suas mãos. É uma oportunidade de crescer em fé, de entender que Deus não precisa falar para estar presente. Sua presença é constante, mesmo quando as palavras não são. Então, quando se sentir perdido, quando o silêncio parecer insuportável, lembre-se de que Deus está no controle. Ele está trabalhando por você, moldando cada detalhe da sua vida para o seu bem. Mesmo que agora você não consiga ver isso. E no tempo certo, as respostas virão. Mas até lá, descanse. Descanse no fato de que Ele é fiel, de que Ele te ama e de que Ele está com você em cada momento, em cada suspiro, em cada lágrima. O silêncio de Deus é, muitas vezes, o prelúdio para algo grandioso. Pode ser o momento em que Ele está preparando o cenário para uma reviravolta, que mudará sua vida de maneiras que você jamais poderia imaginar. Confie que, mesmo no silêncio, Ele está presente. Como está escrito em Romanos 8, verso 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Esteja certo de que o silêncio também faz parte do plano. Confie, respire e saiba que Deus está com você, agora e sempre. Eu sou o Rick Olli, o autor desta história e locutor do canal Rick Olli Reflexões. Obrigado por acompanhar esta história até o final. Eu a criei com muita dedicação e carinho para vocês. Se você gostou, por favor, comente o que mais te tocou nesta história, deixe o seu like, inscreva-se no canal Rick Olli Reflexões e compartilhe com seus amigos e familiares. Até a próxima e que Deus abençoe a todos vocês. e que Deus abençoe a todos vocês. E aí e aí e aí E aí